Olá pessoal, hoje vamos dar algumas dicas de como chocar ovos e avestruz em uma chocadeira premium e ecológica, marca premium ecológica modelo IP130. É uma chocadeira que como a tabela mesmo diz, ela choca aves como galinha, codorna, pombo, pavão, angola, pato, marreca e outros. Onde tem em vermelho, onde está destacado em vermelho, onde tem ganso, eme e avestruz, são incubadas em máquinas específicas, ou seja, essa chocadeira não é especificamente para ovos e avestruz. Mas vamos fazer o teste assim como fizemos com a Julie da Choque Masha, que fizemos também, estamos fazendo com a Golden, né? E agora vamos fazer com a premium ecológica, né? Como podem ver no card acima, há um vídeo mostrando como fazer a ovoscopia. Já fiz a ovoscopia nesses ovos que é de praxe fazer antes de colocar para chocar, né? Para ver se tem alguma rachadura, algum trinco. já foram feitos para diminuir o tamanho do vídeo e quem quiser ver, só olhar acima, no card acima, no outro vídeo, né? Então, o que que acontece? O termostato será esse aqui, o que vem na premium ecológica, que é um termostato marca Fulgaz, modelo MT-1520E Fast. Vou mostrar de antemão como mudar a temperatura, temperatura, né? A temperatura que está é para galinha, 37.5, né? Está variando. Então, apertamos aqui na tecla 7, seguramos, né? Quando aparecer se, então a gente coloca aqui 36. Aqui são as teclas para cima ou para baixo, se apertar na tecla de baixo. Então, vamos colocar a temperatura para 36.5, né? 36.5. Eu costumo deixar 36.6 para choque. Depois apertamos 7 novamente e está gravado, né? Esse é o primeiro passo, né? 37. Ele vai baixar a temperatura. Enquanto conversamos, vamos esperar que ele baixe, né? Então, pessoal, o tempo de exibição dos nossos vídeos, 91%, como você pode ver na imagem ao lado, são de não inscritos. Então, por favor, pessoal, se inscreva no nosso canal para que assim possamos postar sempre nossos vídeos e vocês verem, né? E vocês podem clicar no sino de notificações e receber automaticamente as notificações logo que postarmos, logo que fizermos o upload de qualquer vídeo, né? Deixe o seu like aí para ajudar o canal e vamos ao que importa, ao que mais interessa, né? Então, pessoal, como eu estou só, eu vou abrir a tecla de roteiro. Vocês podem ver que já está baixando, né? Quando eu abrir, vai baixar mais ainda, né? Então, deixei esse calço aqui. Aqui ficam os roletes que eu já tirei de antemão para o vídeo não ficar muito extenso. Deixei só dois. Para mostrar como que retira. Aqui está a grade, onde os ovos vão ficar em cima. Os roletes, na realidade, servem para que os ovos sejam rolados. Os ovos de galinha, de ganso, de pato. Fica aqui em cima da grade e fica rolando, não é isso? Então, aqui, como pode observar, está a água, né? A água chega aqui, nessa parte aqui, não chega nessa aqui. Por quê? O que eu observei? A umidade vai ficar um pouco baixa. Por quê? Nessa garrafinha, como podem perceber, tem três anéis. Eu deixei três anéis. Por quê? Porque para galinha, eu deixo um anel só. Só que o nível de água aqui, ele vai subir. Então, fica tocando nos ovos. Isso, com certeza, pode prejudicar a incubação. Então, eu tive que diminuir. Para o vídeo também não ficar longo. Eu fiz esse teste antes, né? Vou mostrar, colocando o ovo lá, que não vai... A água não vai tocar no ovo, né? Então, como podem observar aqui na garrafinha. Aqui, ó. Para aumentar a umidade, gire a garrafa no sentido anti-horário. Então, para diminuir, gire a garrafa no sentido horário. Então, foi o que eu fiz. Eu girei a garrafinha no sentido horário, né? Para lá. E assim, descobriu três anéis, ao invés de um. Feito isso, nós vamos colocar a garrafinha aqui, para ir adiantando. Colocar a garrafinha aqui. Pronto. À medida que ela vai evaporando a água, a garrafinha vai suprindo essa necessidade. Correto? Então, o ovo. Nós pegamos aqui. O ovo já foi feito a desinfecção. Eu uso o Quilobê, né? Para fazer a desinfecção do ovo. E foi feito a ovoscopia, como eu falei, né? Então, aqui eu vou colocar o ovo. Aqui. Não dá para colocar o ovo no meio do... Aqui no meio. Por quê? Porque ele vai bater... Essa parte aqui da chocadeira. Onde está o ventilador. E as demais peças necessárias para o aquecimento, né? Vai atrapalhar. Vai bater e não vai fechar. A tampa da chocadeira. Então, é necessário colocar os ovos enfileirados. Ó. Aqui. Coloquei um. Segundo. Né? Terceiro ovo. Opa. Terceiro ovo. E o quarto não vai caber aqui. Eu coloco desse outro lado. Que também cabe mais três ovos. É isso. Eu posso colocar dois ovos de um lado. Dois ovos de outro, por exemplo. Né? Como podem ver, ó. A água não está batendo. Quase que não. Mas não está tocando o outro. Se baixar mais... Mais pra cá, por exemplo. Pode ser que ele toque. Então, foram colocados os quatro ovos. Né? Agora vamos tirar a válvula. Com cuidado, né? E vamos baixar. Baixar. Aqui. Pronto. Os quatro ovos estão prontos para serem incubados. Incubados, não é isso? Está aqui dois de um lado. Dois do outro. Né? Só ficar ligado na temperatura. Na umidade também. Né? E... Com certeza vai dar certo. Né? É isso aí, pessoal. Não esqueçam de ver os demais vídeos da incubação que nós estamos fazendo. Onde vai nascer... Está previsto para nascer dia 2 de junho. Os ovos que foram colocados na incubadora, na chocadeira golden. Né? Foram colocados três ovos. Onde fizemos a ovoscopia. Onde pode ver no card acima. Onde foi descartado um dos ovos que não estava galado. E dois continuam cheios, né? Então, estamos na expectativa para que nasçam mais dois filhotes. Dia 2 de junho. E nesse mesmo dia que foi feita a incubação. É... Salvo engano, dia 4 de maio. Né? É... Foram colocados mais dois ovos. Né? Onde faremos ovoscopia em breve também. Para ver como é que está a situação deles. A temperatura está estabilizada. Né? Aqui... É... Aqui abaixo, na parte interna, fica o motor de rolagem. Né? Onde vem esse fio. E... Aqui ele é conectado a essa tomada que sai do termostato. Que é justamente para proporcionar a rolagem dos ovos. Né? É... Que girou o ovo desta maneira. De manhã, à tarde e à noite. Três vezes ao dia o suficiente para fazer a rolagem e... E dar certo. Né? Como já tem dado. É isso. É... É... O desfecho dessa incubação. Né? Um grande abraço aí a todos. Dos criatórios junicados. Dois. 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 Dois.